Ai meu Deus do céu, ai, por favor. Juiz, trouxe esse meliante. Perdão, perdão. Ok, vamos dar a sentença. A sua sentença nesse tribunal vai ser de perpétua. Você trouxe seu coração na minha cama. Meliante, vem aqui. Meliante, você está sendo julgado por ser viciado. Ser viciado em quê? Em flagia. Ai meu Deus, mas eu amo ela. Não tem como deixar de não assistir ela. Então para que você vai ser preso. Se você também é viciado em Floaju, deixa aqui a hashtag viciada Floaju. E bora para esse vídeo porque o vlogzinho de hoje vai ser louco. O que a gente vai fazer, amor? A gente vai sair. Por quê? Porque a gente tem vários objetivos nesse dia, entendeu? Maravilhosos. E o principal, o mais principal deles, qual é? O principal é nosso filho, amor. Um tabaco bem massa para a gente sexo. A gente está indo comprar uma cama nova porque a nossa cama já está pôtre. cair nos pedaços, literalmente o Didi e o Fer quebraram as bordas da cama. Vamos mostrar para vocês verem. Não. Não vou mostrar não. Não vou mostrar não. Está uma situação muito crítica, né amor? Enfim, amor. Deixa o Didi tirar já. Acabou. Já pode tirar já. Não vou tirar nada. Eu que vou te mandar. Vai ficar presa. Não vou, amor. Vai sim. Não, não vou. Não dá para sair. Para, amor. Vai ficar presa. Vamos lá olhar a nossa cama enquanto a Flávia vai ficar aí presa. Ó, espera aí. Deixa muito like aí, senão eu vou ser que vai ser presa também. Filho que a Filho já deixou lá aqui no início e a mãe não precisou nem estar falando, entendeu? E já vai comentar o quê? Já vai comentar a hashtag viciada Flávia. Viciada? Viciada Flávia. Viciada Flávia. Agora eu não lembro qual é a hashtag. Então, editor, coloca aí o nome da hashtag. É verdade. É verdade. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e morre. Solta isso aqui para a gente ir. Não vou. Tchau. Amor. Trulhei. Gente, acabamos de chegar aqui em uma avenida que tem várias lojas. E a gente vai dar uma andada, uma pesquisada na cama perfeita. E é isso aí, gente. Vamos comprar uma cama, finalmente. Tá. Estamos testando uma aqui. Tá, galera? Ninguém olha o preço, pelo amor de Deus. Ah, é o colchão mais o bolso. Sim. Só que essa cama aqui é pequena. A gente tá cheio. É, a gente precisa de uma maior porque a gente tem três filhos, né? Que dormem com a gente. E não adianta você ficar falando. Ah, porque cachorro não é caro. Porque não adianta falar. Mesmo com os cachorros. É. Fiquei doente, nunca peguei nada. Só isso que eu tenho a declarar. Isso aí. Agora a gente vai olhar mais algumas. E vamos tirar uma foto aqui no espelho. Bonito. Eu pensando em todos os meus problemas. Que porra! Gente, saímos daquela loja, já vimos tudo que tínhamos pra ver lá. E daí a gente veio aqui na outra loja, concorrente, na frente daquela loja. Que legal. A gente tá provando aqui as camas. E aí? Tem mais modelo? Sim. Aí só muda o valor. Aí eu tenho uma com densidade de 45 ali do outro lado. Que é a maior densidade de colchão dali. Vamos dar uma olhadinha. Vamos. Essa aqui? Essa. Da hora. Aí eu tenho o tamanho Queen também, que é a de vocês. Essa é bem confortável. Sim. Talvez essa seja a cama perfeita. Vamos ver se ele vai arrumar um desconto pra gente. Ah, mais vermelho? Se não rolar um desconto louco, a gente vai dar uma olhada em outra loja. E entrega hoje. Se não rolar um desconto hoje, a gente vai olhar em outra loja. Mas a preferência é pra essa daqui, porque ele entrega hoje. Então a gente dá preferência, né? Porque a nossa cama tá podre. Vocês viram como a nossa cama tá podre. E sabe o que eu achei interessante, gente? Que o pezinho dela não é tão pra frente. Ó, o nosso pezinho era pra frente. Na primeira oportunidade quebrou. Veja esse pé aí, se é de madeira. É do quê? De plástico ou madeira? Depois a gente pergunta pra ele certinho. Porque o nosso pé era de plástico. Dixi, os guris sentaram ali, ó. Na primeira oportunidade quebrou. Foram transar na nossa cama e quebraram. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Vamos dar uma olhada aqui nos guarda-roupa também. Ia combinar. Nossa, que estranho, gente. Pera aí. Mas é um labirinto do seu coração, gata. Da hora, né? Mas só puxa até uma parte também. Olha esse daqui, abre. Esse tem espelho na porta. Essa parte que não abre? Olha o tamanho. Essa parte que abre, amor. Fecha aí, fecha aí. E é bom que ele é só divisório. Lembra que a gente não queria com cabide? É isso que a gente precisa, galera. Não cabide. Esses negócios de cabide não viram com a gente. Dois guarda-roupa, eles vêm dois cabides. Não precisa, entendeu? A gente precisa de divisório e um cabide só. É verdade, um cabide só, perfeito. Esse daqui tá barato, R$1.99, mas também... Já explica o porquê que tá barato. Abre ali, abre ali, abre ali. Por isso que tá barato. Ó, cabideira aqui e cabide ali também. Gente, como é que vive uma coisa dessa? Assim não dá. Não, você é de qual marca essa coisa? Tá sem marca, mas enfim, marca. Você, pare com isso. Ah, essas portas de correr é mó ruim depois de um tempo. É, realmente. Tá, vamos abrir o outro lá, então. Não? E o do outro? Nossa, e o cabide maior? Não acredito. Gente, por que que... Mas só cabide. Três cabide maiores. Não dá, velho. Três? Pra quê? Quem que usa tanto cabide assim, gente? Cabide é caro. Isso é doença, retardado. E esse aí? Cabide. Ah, não. Muito cabide. Já não curti também. Não é cabide. Esse não é cabide. Esse não é cabide, mas também... Olha o tamanho desse aqui, gente. Dessa... Olha o tamanho dessa... Dessa gaveta. Dessa gaveta. Não. É tudo ilusão, viu? Porque os passinhos são esses aqui, ó. Viu? Na verdade, é só isso aqui, ó. Porque olha o tamanho dela. É só tudo ilusão, viu, gente? Tudo ilusão. Não, não, não. Nada de ficar nossos. Nada. Nada, nada, nada. Ai, que legal. Pode entrar? Claro que pode. Aqui é o nosso quarto, gata. Nosso ninho de amor. Olha. Amor, calma. Vira pra lá. Não, eu não gostei desse, amor. Não, você gostou do espelho desse. Você não gostou dele. Calma, deixa eu me achar aqui, viu? Nada a ver. Nossa, não curti. É tudo cabide, porra. Tudo cabide, porra. Não ia, não. Vamos lá ver o que o moço conseguiu. Ô, gente, olha só. Terminamos de passar lá naquela loja. Achamos muito legal. O cara ganhou pelo atendimento. E eles entregam. Puxa! Só que, o que que acontece? Agora a gente viu uma loja de colchão. Própria de colchão. Própria. A gente vai dar uma olhada. E a gente vai lá. A gente acha que é mais caro e que a gente não vai conseguir achar algo dentro do valor que a gente quer pagar, né? Tipo, os R$1.500, R$1.000. Mas, né, mojão? R$942 no ortopédio. Ah, mas deve ser esses aqui de solteiro. Vamos ver se a moça convence a gente a pagar mais caro. É. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Moça, a gente quer dar uma olhada em camas. Tem que ser queen, tá? Uhum. Quem vai dormir nessa cama? Nós mesmas. Nós mesmas. O que que vocês gostam? Firme? Macio? Macio. Macio? Macio, mas também não tão macio ao ponto tipo da gente fazendo buraco. Ó, esse conforto aqui que vocês sentem, ó, é gel. Deixa eu ver se é boa. Pode pôr os pés. Isso. Eu vou pôr um travesseiro aí pra vocês terem. É, exato. Aqui é demais. Aí, ó. Nossa, eu quero ir aqui. Muito confortável. Muito confortável. Deixa eu ver se é boa. De barriga pra baixo. Nossa, caraca. Deve aqui do ladinho dela. Que gel, hein, moça. Muito gelzado. Sabe aquela sensação? Não sei. Isso, aham. O que importa é uma boa noite de sono. Aquela sensação. Voltamos, tá? Voltamos. E cara, a vendedora muito pausa. Parece levão, tá? Só que 4 mil reais, né, gente? A gente quer comprar um guarda-roupa ainda. E a gente tem que comprar um painel, né? Ou um painel. Ou uma cômoda. Então não tem como a gente gastar 4 mil reais agora. É muito fora de questão. É muito dinheiro. Se a gente conseguiu se livrar daquela mulher que era boa, sem comprar... Cara, ela quase fez a gente levar, entendeu? Verdade. Ela não parava de falar. A gente tava quase saindo. Muito boa ela. Não, mas... Muito boa, muito boa mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui e daqui a pouco a gente volta. É verdade. Gente, tá muito difícil comprar uma cama. Meu Deus do céu. É muito difícil. Parece que quanto mais você olha, mais você fica, sabe? Mais doido você fica. Nunca quis dizer que fosse tão difícil assim, gente. E cara, a gente já tá ficando louco. Mas a gente gostou muito do roupeiro que tem nessa loja. 999. Já gostei do preço. Barato. O espaço é legal, tem espelho. Tem espelho. A gente não mostrou porque não deu tempo. E a gente tá com um pouquinho de pressa porque senão esse vlog vai ficar muito grande. Isso. Agora a gente vai na última loja. Se a gente não gostar de nenhuma cama, a gente vai voltar lá pra Berlanda e vamos comprar aquela cama que a Flávia gostou. Seduzindo. Essa é a última loja. E espero que dê certo. Eu tô cansada de olhar. Acho que achamos o colchão ideal, né? Muito barato, do tamanho que a gente quer. É igual que a gente tinha visto naquela outra primeira loja. E é bem macia do jeito que eu queria. É bem macia do jeito que a Flávia queria. Olha ali. Bora então. Vamos levar, amiga. Vamos olhar o guarda-roupa. Ah, agora eu vou levar o guarda-roupa. Só que assim, amiga, eu não quero cabide. Pelo amor de Deus, eu preciso de divisão. Se não tiver cabide, melhor. Se tiver um, não tem problema. A gente viu um perfeito, que ele tinha três divisórias e uma só de cabide. Eu acho perfeito. Se a gente conseguir achar alguma coisa aqui, a gente leva daqui daí o colchão e o coiso. Se não, daí o guarda-roupa a gente vai comprar na outra loja. É oficial. Tá? Agora nós temos uma cama pra chamar de nossa. Eu vou até olhar ela de novo aqui. É isso aqui, galerinha. Arrasamos. Agora a gente vai lá comprar o guarda-roupa. Toca aqui. Arrasamos demais. Esse é nosso. Terça-feira vai estar lá em casa e a gente vai mostrar quando chegar. É verdade. Agora essa cama aqui é nossa. Essa não, né? Essa não. Uma outra. O que é isso, gente? Gente, agora é oficialzíssimo, entendeu? Já pagamos. Então é nossa. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Enfim, gente, agora... Tá pago. Tá pago. Tá pago. A gente vai lá agora comprar o nosso guarda-roupa. Tá pago. Bora lá de novo. Foca! Já chegamos aqui na moto, compramos o nosso guarda-roupa. Vai chegar só semana que vem, estamos bem felizes com isso. E agora a gente vai pra casa. Não, passa na caixa postal que a gente ia esquecer de passar na caixa postal. Tem mimo pra pegar e depois a gente vai mostrar pra vocês. Tem mais que um mimo, tá, galera? Dois mimos e uma carta. Recebemos duas caixinhas. Não sei o que que pode ter dentro. Ele já está abrindo aqui. Bonézinho top, hein? É de aniversário. Olha que top esse boné. Ai, que lindo. Ficou bom? Ficou legal. Dá fila ainda? Nossa, que show! Da hora, hein, velho. E demaquilante, vários demaquilantes. Demaquilante. Foi tudo da Ana Paula, amor. Muito obrigada, Ana. Ai, obrigada. Completa aqui um coraçãozinho pra ela. Deu seu beijinho. Bom, tá filmando, tá filmando, tá filmando. E eu vim aqui dar... Tchau! Pois é, galerinha. Eu e a Flávia estávamos esperando a nossa cama nova chegar, né, amorzão? Sim, gente. Porque a gente queria mostrar pra vocês como a nossa cama nova é super confortável. E ela é muito gostosa. Olha só o tamanho dessa cama, gente. Olha o tamanho dessa cama. Ela é super gigante. Muito alta, né? Seis filhos estão conseguindo alcançar direito. É verdade. Aí agora a gente vai comprar uma campanha pra eles. Demorou o quê? Três dias pra chegar? Demorou três dias pra chegar. Três dias pra chegar e a gente pagou mil reais nela, né? Sim, aham. Super economia. Pesquisem isso aí. Fica de lição pra vocês, tá? É verdade. Pesquisem que você vai encontrar alguma coisa com o valor que você pode pagar, tá bom? Beija muito like aí embaixo e é nóis. Filho que é filho já deixou o like lá no início e a gente nem precisa estar falando. Ai, pelo amor de Deus, né? Vai maratonar com a Lanju, tá bom? Verdade.